Segundo informações do batalhão de choque da Polícia Militar, três homens acusados de cometer roubos de veículos tentaram fugir após abordagem policial. Houve um acompanhamento. Os suspeitos invadiram uma residência para escapar, pulando muros e telhados. Um morador gravou esse vídeo do momento em que os policiais pegaram um dos rapazes no quintal da casa. Houve troca de tiros e um dos três suspeitos acabou baleado e morreu na hora. Ele estava sem documento e, por isso, ainda não foi feita a identificação. Os outros dois conseguiram fugir. A cena do confronto foi isolada e a polícia técnico-científica fez a perícia do local.